Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes da União Oeste, o Provare. As inscrições vão até o dia 13 de outubro e as vagas no campus de Foz do Iguaçu são para os cursos de Letras, Matemática, Hotelaria e Turismo. Nesta edição especial do Provare, poderão se inscrever candidatos que participaram de qualquer uma das cinco últimas edições do vestibular ou do Enem. O candidato que não participou de nenhum desses processos seletivos e tem interesse em concorrer a uma dessas vagas que estão disponíveis, poderá participar do Provare enviando uma redação junto com a documentação de inscrição. Para realizar a inscrição, o candidato deve então acessar o portal da União Oeste, ler as informações que estão no edital e enviar via sistema a documentação solicitada. Todo o processo será online e gratuito e essas informações estão disponíveis no endereço eletrônico www.unioeste.br.provare. Vou mostrar para vocês nesse vídeo como ter acesso ao edital de inscrição do Provare. Dentro do portal da União Oeste, você vê em ingresso, Provare, e aqui nós temos algumas informações sobre o que é o Provare e quem pode participar. Dentro de publicações, nós temos aqui as publicações mais recentes, ou seja, o período de inscrição do processo seletivo, que vai do dia 27 de setembro até o dia 13 de outubro. Nós temos aqui também a relação de cursos e de vagas disponíveis e temos também o edital de abertura das inscrições. É bastante importante que você acesse o edital, porque aqui tem todas as informações que são importantes para participar desse processo seletivo. Temos aqui os dados da inscrição, como deve ser feita. Temos aqui também qual a documentação que é necessária para participar, como será realizada a seleção e a classificação, e outras informações sobre edital. No anexo desse edital, nós temos a tabela de vagas dos cursos que estão com vagas disponíveis. A inscrição, então, você vai realizar clicando aqui em clique aqui para acesso ao sistema de inscrição. Se você não tem conta na União Oeste, nos sistemas da União Oeste, você pode criar a sua conta aqui, realizando um login e criando uma senha. Se você já fez acesso em algum dos sistemas da União Oeste, basta você clicar em fazer login, preencher o seu login, a sua senha e clicar em entrar. Nessa nova página, você precisa clicar em Nova Inscrição e localizar qual o processo seletivo que você vai fazer a inscrição. No nosso caso, é o Provare. Clicando aqui em Escrever, você vai ser enviado para uma página de inscrição, onde você vai preencher todos os dados que são necessários e vai finalizar enviando toda a documentação que está descrita lá no edital que é necessária. Essa documentação, você vai preparar ela em um arquivo, em um único arquivo, em PDF, com todos os documentos que foram solicitados e vai fazer o upload dessa documentação, enviando através desse sistema de inscrição. e vai fazer o upload dessa documentação que está descrita lá no edital que está descrita lá no edital que está descrita lá no edital que está descrita lá no edital. E aí